E aí lenda, suave, mais um vídeo aqui pro canal, mano, chega deixando o seu like nesse vídeo É, eu queria abrir uma aspas aqui, que eu vou fazer um box aqui do PC Gamer, só que eu não sei fazer um box Então me desculpe aí, mas eu vou tentar fazer o máximo aqui que eu vou tentar explicar pra vocês Eu vou deixar o final mais explicativo, mas aqui no começo eu só vou meio que abrir a caixa, tá ligado? E vamos ver o que vem dentro aqui, é o meu primeiro PC Gamer, tipo assim, as configurações dele não é aquelas coisas, tá ligado? Nossa, top de linha, ai, sei lá, a placa de vídeo, tá ligado? Mas é o primeiro, tá ligado? Então dá pra fazer upgrades nele, dá pra evoluir nele Então eu comprei ele nessa intenção de depois fazer evoluções, tá ligado? Então é isso, aqui dentro, mano, eu não sei fazer um box, tá? Eu vou tentar desenrolar aqui Então vamos lá, vem bolha, né? Pra proteger as peças, o PC, né? É óbvio, né mano? Pra que vira isso aqui se não for fazer pra isso, né mesmo? Um papelão, tchau, eu não sei pra que eu quero isso Não vou mentir pra vocês, tava bem nervoso abrindo a caixa Porque eu não sabia, né, se ia dar certo, tipo, na hora de ligar o PC Se ele ia dar vídeo no monitor, né? Então, é Aqui tem um certificado, o Manser, é, de qualidade e estabilidade Isso aqui é clássico, tá ligado? Todos os PC, nossa, isso aqui é muito lindo É, tipo assim, esse Manser Lock aí, eu acho que esse nome Manser é da marca do meu gabinete, tá ligado? Aqui é a placa-mãe, a 320M É um motorboard, eu não sei falar inglês, então é Biostar, né? Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a configuração do meu PC completa aí pra vocês, tá ligado? Eu vi aí Ele não é um PC, nossa, bom, tá ligado? É um PC normal, tá ligado? Aqui tem um cooler, né? Que vai deixar bem frio, né? Vai resfriar o processador, tá ligado? E, tipo, outra coisa que eu fiquei, eu só fiquei triste com o bagulho aqui, tá ligado? Só veio essas duas caixas de peças, tá ligado? Não veio as outras coisas, nem do processador, nem... Sei lá, mano, só veio essas coisas, tá ligado? Então, eu fico bem triste, tá ligado? Com isso, mas suave, né, mano? Espero que as peças estejam dentro do PC, mano Tanto dentro do PC tá suave, só que eu queria ver as caixas, entendeu? Só veio a caixa da placa-mãe e a placa... Meu Deus, cara, aqui E a caixa do cooler, tá ligado? Mas de boa Aqui dentro da placa-mãe, mano Eu vi que veio o cabo de força aqui, né? Eu tava com medo de não vir, mas veio Obrigado, Senhor Vem um LED, que é pra me instalar, né? Porque, sim, esse LED não vai dar FPS no jogo, né? É, eu deslei Então, eu vi uma memória RAM De 8GB, tá ligado? TForce Eu acho que esse é o nome Eu acho que isso aqui é o SSD Mano, eu não entendo quase nada de PC Então, desculpa aí, tá ligado? Aí era pra vir um desses de 256GB, tá ligado? Mas eu acho que é isso aí, tá certinho, né? Eu acho, sei lá, mas... Vem um DVD aqui, eu acho que é um bagulho de drive Não sei pra quê, que nem tem entrada de DVD no meu PC Enfim Ah, aqui não veio mais nada Caixa vazia E só veio essas duas caixas, mano Na moral, eu queria vir mais caixa do processador, tá ligado? Esse bagulho Não, mano, que triste, sério Não, é suave O que importa, né, mano? Que esteja dentro do PC, as coisas Eu estou um pouco nervoso Eu confesso que tá chegando a hora de eu encaixar Tipo, ô Ficou meio estranho isso aí Mano, tô ficando doido Tipo, encaixar o PC no monitor Então, não sei se vai dar vídeo, tá ligado? Eu não quero o teu trabalho de colocar na caixa tudo de novo Eu já rasguei a caixa toda E mandei ela pra transportadora pra trocar Então, espero que não Vai dar bom, vai dar bom Tá, vamos lá Aqui já está a máquina Não é a máquina, mas, pô, é o meu primeiro Então, eu tô bem emocionado Eu vou abrir aqui ele rapidinho, né? Só tô com a mão Mas ele aqui, ó, tropa Eu já vou cortar o vídeo, né? Com ele instalado nos periféricos Pra... Vamos ver se ele vai ligar Ó, mano Eu coloquei ele já nos periféricos E, ó Já ficou aceso aqui, tá ligado? É um bom sinal Agora vamos ver É a hora da verdade Vamos ver se vai dar um vídeo Eu tô... Tô meio nervoso Deixa eu ligar Ó, ligou, né? Ligou Já é um bom sinal, cara Eu vou ligar o monitor aqui Calma aí Aí, tropa Calma aí, mano Tô meio nervoso Calma, acabou Ficou preto Ah, mano Boa, ligou, mano Deu bom, pegou É isso, é isso Eu agradeço a Deus É isso, deu tudo certo Enfim, mano O PC é isso aí, tá ligado? Eu vou falar a configuração aí pra você No decorrer do vídeo Vou falar mais detalhes E mais dúvidas de vocês Então acompanha o vídeo aí Mas, ó Ligou, tá ligado? Ligou Meu amigo Nossa, tá nervoso De não ligar, tá ligado? Mas deu certo aqui, tá ligado? Acabou de raid aqui Ó, já conectou Vou apertar sim Tá, agora falta fazer um start nele Pra ver se tá tudo certo Eu sempre mexi um pouquinho em PC Eu já tive um, tipo Mas não era um PC game Igual a esse é game, tá ligado? Mas eu tive um PC lá em 2016, 2017 Que tipo, ele era Muito Era um PC, tá ligado? Era um microondas Não dá, sai louco Eu nem saía som Não tinha iPhone na época Ou só tinha Mas eu subi e mexi um pouquinho Por ali, tá ligado? Vem tá aqui no meu canal Ó, Lince FF Nossa, mano Que canal lindo Bem que você poderia se inscrever, não acha? Mas enfim Agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês Agora vamos lá tirar algumas dúvidas de vocês Eu não vou parar de jogar no Mobile Não, tá ligado? Eu só comprei pra jogar outro jogo Eu sei que vocês vão falar Ah, ele não vai rodar Tipo, eu já comprei ele sabendo o processamento dele E ele, tipo Roda algum jogo sim, tá ligado? Ele não vai rodar todos os jogos atuais Mas eu joguei o que? Valorant Joguei já No Free Fire Eu baixei lá Só pra testar como era Eu sou muito rico no emulador Não dá Baixei um joguinho lá também, tá ligado? Baixei Resident Evil 4, né? Joguei um joguinho lá E rodou de boa Call of Duty também Rodou de boa, tá ligado? Então É um jogo que eu meio que gosto pessoalmente, tá ligado? Não é pra jogar um jogo atual Vou baixar um GTA depois também Pra, né? Um GTA V Um 5M Não sei mais Eu fiquei bem feliz por ter conquistado Eu sei que não tem as melhores configurações do mundo, né? Mas eu vou fazer o preguês Eu vou comprar uma placa de vídeo Eu vou comprar mais uma memória RAM Pra ficar com 16GB, tá ligado? E vou também comprar outro processador Sei lá Vou fazer vários preguês mais pra frente, entendeu? Esse PC agora Eu vou falar o dia que eu comprei Eu comprei no dia 15, tá ligado? Comprei ele 15 de abril, tá ligado? Ele chegou dia 29 de abril Pela Bass Press Mano Eu tipo Eu escolhi a Bass Press antes de saber Que tipo Tinha um monte de gente retendo ela Falando que ia atrasar a pedida Eu falei Pronto Eu me ferrei muito, entendeu? Do jeito que eu sou azarado Esse bagulho Você vai chegar lá No carnaval do ano que vem, entendeu? Mas não, mano Chegou rápido Antes do prazo Então é Fiquei bem contente sobre isso, tá ligado? Então é isso, rapaziada Eu vou deixar as configurações dele aí na descrição Eu acho que o vídeo foi esse Eu tô muito feliz Eu vou fazer vídeo pra vocês Eu vou voltar à tona com o canal agora Desculpa aí pelo sumiço aí Mas voltei Estou on de novo Então é isso Tamo junto E é nóis Hehe, boy Eu vou fazer vídeo pra vocês Eu vou fazer vídeo pra vocês